Agora vejam só, gente, depois de brincar várias vezes aí sobre isso, a Lorem Prota admitiu que se incomoda com os fãs que passam aí dos limites em relação ao assédio em cima do seu marido, Léo Santana. É verdade, porque acho que é de ser que os fãs se passam por demais, né, gente? Ela disse que é uma pessoa muito segura em seu relacionamento e que confia em seu potencial como mulher, né? Até aí tudo bem, como mãe, como esposa também. Vamos ver o que que ela disse. Eu tenho segurança hoje no meu relacionamento, eu tenho segurança em relação a quem eu sou, de potência mesmo, de empoderamento da mulher que eu sou, da mãe que eu sou, enfim, da esposa. Então isso não é questionável pra mim. Não te abala. Não me abala mesmo, mas eu acho que tem um limite do respeito, entende? Não é sobre, eu que eu tava conversando com ele, inclusive essa semana a gente tava com uma roda de amigos, eu falei, Léo, não é sobre ciúmes, não é tipo assim uma mulher falar comigo, que eu vou dar algum exemplo aqui, vocês vão entender. É sobre a questão do respeito, é tipo assim, eu sou só mulher, eu tô do seu lado e isso precisa ser respeitado. Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto. Você é lindo mesmo e que massa que ela te admire e quer uma foto com você. Pra mim não é um problema, ele falou, é, eu sei. Mas eu acho que é a questão da falta do respeito e isso me deixa a pé da vida. Eu acho que ela tá coberta de razão. Na brincadeira, no caso da Jojo foi brincadeira, que ela até brincou. Eu acho que assim, ó. Agora falta de respeito não pode, afinal ele é casado, né gente? Não sabe brincar. Não sabe brincar. Não desce pro play. Isso. A mulher é casada com o Léo Santana. Não, mas eu tô falando assim, que as fãs não podem faltar o respeito. Claro, Colho, o que que é isso? Faltar o respeito com o Léo Santana? Difícil ficar perto da Léo Santana se faltar o respeito, mas não pode. É, é uma questão. Eu acho então que o Léo Santana precisa se dar o respeito. Não, mas não faça confusão. Não faça confusão. Ele fica sensualizando, fica tirando a camisa. Não, mas isso não é falta de respeito. É, a mulherada não aguenta mesmo, filha. Vai. Não é falta de respeito. E outra coisa, a Lore também é uma mulher maravilhosa, né gente? Claro, não. Ô Lore, você não precisa ficar pensando nessas bobagens, não. Não, mas eu entendo o que ela quis dizer. Não, mas tem mulher que se passa, como tem homem também que se passa. O marido é seu. É, mas não pode se passar. Só você que aproveita ali, filha. Já que a gente falou da Jojo Toddynho, gente, olha só.